A peça Os 10 Descobrimentos, pelo Grupo Teatro do Vês, esteve em cena na Junta de Freguesia de Sistelo. Uma peça que fala sobre os descobrimentos portugueses, de uma maneira satírica e humorística. E, portanto, esta peça tem sido muito bem recebida pelo público. Já a estriamos em 17 de novembro, já fizemos várias apresentações. Hoje vai ser aqui em Sistelo e esperamos que corra tão bem como tem corrido até aqui. Já estivemos também em Ponte Vedra. A última apresentação foi em Ponte Vedra. No 25 de abril vamos estar também em Vigo e vamos andar por aí na descentralização cultural. É sempre uma honra receber este Grupo Teatro, que já não é a primeira vez que nos visita. E as pessoas recebem com bastante alegria e este programa da descentralização cultural da Câmara é benéfico e é uma iniciativa que traz muitas aldeias. Neste momento que as aldeias são um problema, não é? A problemática é da desertificação. Isto é uma aproximação ao centro do Conselho e que as pessoas sentem-se mais próximas e recebem com bastante alegria. Permitir que todos tenham acesso a eventos culturais é o objetivo do município de Arcos de Valdevez ao implementar um programa de descentralização que leva peças de teatro e outros momentos culturais a aldeias e freguesias do Conselho. É muito importante irmos de encontro aos espaços onde as pessoas estão habitualmente ligadas e também aproveitar uma parte da nossa população, como em todo o Alto Minho e na realidade nacional, tem uma idade que, obviamente, sendo ainda uma idade muito ativa, tem limitações que são óbvias. E nesse sentido é também uma forma de conforto e de podermos ir até elas de forma a facilitar esse acesso a produtos culturais. A peça já estreou em novembro e conta com a participação de 10 atores deste grupo. A peça já estreou em novembro e conta com a participação de 10 atores deste grupo.